Eu apoio o Cinemão, o cinema de ocupação tática da cultura, Cinemão, uma excelente ideia, uma excelente iniciativa, eu apoio e assisto, Cinemão. É o Cinemão, é o Cinemão, é o Cine, é o Cine, é o Cinemão. Toda comunidade tem direito ao Cinemão. Chama o pai, chama a tia, chama o prima e a vizinha, pode vir que é muito bom, vem curtir o Cinemão, é o Cinemão, é o Cine, é o Cine, é o Cinemão. Toda comunidade tem direito ao Cinemão. Já foi, já era, não tem mais o Caveirão, agora a praça tá lotada pra curtir o Cinemão. Já foi, já era, não tem mais o Caveirão, agora a praça tá lotada pra curtir o Cinemão. Tchau. 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 Tchau.